Olá meus amigos e minhas amigas Aqui ó, está tudo pronto a caixa Toda rebocadinha, ok? Aqui eu deixei a perfuração porque vai vir o cano Após eu ligar a caixa É que eu vou fazer a ligação da água Aqui a gente já fez aqui a caixa Aqui a gente já fez ali ó A tampa da caixa, a gente fez ontem Está um pouco meio Meia fresca o cimento Aqui é o espaço das mangueiras Cedinho eu dei uma batidinha ó Para ela deslocar um pouquinho aqui as mangueirinhas Ok? Põe já a luz aqui ó Estou só mostrando aqui as mangueirinhas Aqui gente eu vou pôr aqui ó Esse cabo rígido que eu falei Onde não vai enferrujar E ele vai ficar para uma suposta manutenção Ok? Vou mostrar para vocês Vou pôr lá em cima com a guarnição E depois eu estou mostrando mais Tá bom? A tampa ficou show de bola Muito legal No esquadro, bonitinha Aqui como eu falei ó Toda rebocadinha no esquadro aqui ó Ali a gente colocou um papel Para fechar lá A passagem E aqui ó Enxugou um pouco Está úmido ainda E eu vou lacrar Que eu quero fazer Esse acabamento Acompanha aí Que vai ter dica boa hein Aqui olha só Aqui olha só Agora Com a turquesa aqui ó Eu vou pegar aqui a borrachinha ó E é só eu torcer ó Que ela vai sair com facilidade Certo? Ó Então ficou a perfuração Aqui as crianças Brincaram em cima E já machucaram aqui Um pouco da caixa Olha só aqui ó Então eu coloquei aqui Aqui o fio E aqui vai ficar rentinho Porque aqui eu fiz uma cavinha De uma perfuração para outra Aqui ó Entendeu? Aqui do outro lado aqui ó Aqui olha só Aqui ó Amarrei Deu um nó bem grande aqui Ok? Aí eu passei aqui Uma fita isolante Para que? Para no dia de uma manutenção A pessoa às vezes Estivesse em luva Que não ia adequar Tem que usar luva né Principalmente de PVC Quando for manutenção Por causa do esgoto Mas às vezes a pessoa Mesmo com luva A luva de borracha Ó Aqui uma possível Aqui eu isolei certo? Por que? No dia de uma possível manutenção Essa caixa não vai dar manutenção Mas Aqui eu isolei certo? Se um dia tiver manutenção A pessoa vai estar de luva Mas luva de borracha Então se pegar nesse aramezinho Ia cortar a luva E às vezes ferir até a mão Aí eu isolei E aqui ele vai ir assim ó E vai voltar ok? Pois então ó Já está funcionando Legal E aqui o bom Que não vai enferrujar nunca Olha aqui Já coloquei aqui a caixa A tampa da caixa Gente Gente lembrando Eu estou fazendo aqui A caixa está um pouco Meia úmida ainda Mas é assim O aconselhável É deixar uns 4, 5 dias Essa caixa enxugando Para poder fazer isso Por que que eu estou fazendo gente? Estou fazendo Porque eu tenho pressa A prisão é para chuva O que que acontece? Fiz ontem a caixa Um cimento bem forte Eu sentei uma caixinha de luz gente Eu coloquei aqui um parafuso E mas por que que eu não E eu não E eu na época Na hora Eu não coloquei Eu não coloquei Massa no fundo Mas eu fui um parafuso E eu avisei Que era porque eu tinha pressa E as vezes como a gente tem pressa A gente tem que fazer algum serviço Olha só Com muito carinho Eu peguei Tirei aqui a tampa E como eu falei no outro vídeo Essa madeirinha aqui Eu vou desmontar com carinho E eu vou guardar Para quando surgir outra caixa A madeirinha já está feita Tá bom? Então é isso aqui Então aqui agora Eu vou adquirir aqui Eu vou adquirir aqui Um Um compensadorzinho Sabe aquele fundo de guarda roupa? Então eu vou pôr aqui Vou cortar as tirinhas aqui Vou pôr E é só acimentar Então a caixa a gente está colocada Pegou dois centímetros Para cada lado Tá bom? Então agora aqui ó Eu coloquei nessa posição aqui Porque o portão vem lá para cá Se um dia acontecer De ele erguer um pouquinho Aí ninguém bate A pessoa não tropeçar Certo? Porque ele está de assim Se eu colocasse ele assim A pessoa vem do portão Assim para cá E ele tropeçar Sendo que ele vai ficar ó Depois eu vou pressar aqui ó Então ele vai ficar rente aí ó Entendeu? Olha só Tudo prontinho Aqui eu cortei ó Aqui dá meio centímetro Essas talbinhas de fundo Igual a da roupa Meio centímetro da tábua Eu coloquei mais uma por trás Todinha cheia de pedacinho Por trás Calçando ó Para ficar aqui uma Depois que O concreto que eu vou pôr Enxugar Vai sair Essas duas talbinhas aqui Então vai ficar um centímetro Em toda a volta dela Coloquei essas pedrinhas aqui ó Agora eu vou jogar uma água Para tirar esse pozinho aqui A qual eu A qual eu Aterrei aqui As perfurações que tinha Aqui ó Você viu? Está ficando uma vaguinha aqui ó Então vai ficar um centímetro Em toda ela É assim que eu trabalho Aí aqui eu vou pôr um pouquinho De massa para calçar Um concreto bem firme gente Para que? Para quando você pôr Se você pôr um concreto muito mole É perigoso dar vazão aqui por baixo Aqui não está sombra Quando você pôr um concreto muito mole Dá vazão Entrar aqui por baixo E correr o risco De querer colar essa caixa Então gente Essa aqui é essa caixa Aqui ó Do lado dela aqui ó A gente tem uma caixa pequenininha ó Essa caixa pequenininha aqui Ela é muito pequenininha É ruim de trabalhar E eu quero fazer Uma caixa Na norma Certo? Aqui como eu falei Aqui nesse local aqui ó Isso aqui é uma caixa ó Aqui é uma caixa ó Isso aqui é uma caixa Ok? Está aterrado aí Olha só A gente tirou toda a impureza Que estava nas proximidades Da caixa Beleza? Está ficando bacana gente Olha aí ó Então aqui agora eu vou Essas pedras aqui Estavam segurando para essas tabinhas Não virarem Não virarem Aí eu vou pôr aqui uns pontinhos De massa E depois vou preencher Tá bom? Olha só aí ó Estou aqui ó A gente já colocou todos os pontos De marcação Um concreto bem firme Para poder Também ficar legal Estou aqui agora É só concretar gente E partir para o abraço Para comemoração Está bom? Espero que vocês se inscrevam aí Deixem o seu like Indiquem para prazer amigo Então ele vai encher Aquelas frechinhas ali Bonitinha Ok? Vamos lá Agora aqui ó Aí já coloquei toda a massa Aqui tinha um conuite Então eu vou fazer isso aqui ó Aqui no conuite Eu vou Vou procurar Vou procurar ele aqui ó Esse conuite aqui É uma passagem de energia Para outra casa Então eu vou Socar a massa bem aqui Do lado do outro Para ele não ficar exposto Com a terra gente Ok? Aqui ele está todo Esse conuite aqui É todo refletido com concreto Gente Aqui foi obrigatório Passar aqui Então aqui ó Lembrando Não pode cair massinha aqui dentro Então Maior carinho Isso aqui é um contrapiso antigo Depois Tem projeto Para quebrar Todas as contrapises E fazer um novo Então aqui gente Eu já coloquei a caixa no nível Assim Eu regularizei Mais ou menos no nível Ali ficou um pouco mais alto Do que o contrapiso Porque depois Esse contrapiso Vai regularizar E aí Tchau 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 Vamos lá. Lembrando, gente, isso aqui não tem nada a ver com contrapiso. Depois, quando for fazer esse contrapiso aqui, aqui não vai ser quebrado ainda por baixo, hein? Ó, depois, quando for fazer esse contrapiso geral aqui, você vê que tá tudo trincadinho, aí é outra coisa. A minha função aqui é mostrar a caixa, viu? Tá tudo trincadinho. E aí 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 Então com as minhas dicas Você vai lá e faz Tá bom Um forte abraço Tchau Fui Até outro vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí